Nós estamos aqui com o nosso amigo Rafael, né? Fala galera! Aí, ó! Rafael é um apreciador aí de peixe e jongo. E ele é vizinho do nosso amigo... Olha aqui, ó! Olha quem tá aqui, ó! O Marcel! O Marcel falou assim, o meu vizinho é aquarista também! É louco também! Então, eu vou te falar, cara! Você é privilegiado de ter um amigo aquarista, né? Exatamente! Instagram conectando as pessoas, né? Aí, ó! Você mudou pra cá só por causa que você tem um amigo aquarista, né? Exatamente! Olha, muito grande! Tive que trazer o aquário pra cá, né? Olha só! Só minha esposa que não gosta muito, né? É! A esposa não aprova, não! Que barato! Ó! Nós vamos mostrar aqui o aquário do nosso amigo Rafael, né? Todos os aquários que ele tem aqui, ele vai falar um pouquinho... De cada peixe! Então, se você não quiser perder nada, vai dando o seu joinha! Se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se! Porque depois da vinheta, nosso amigo Rafael, nós vamos apagar as luzes aqui, ó! Aí vocês vão ouvir a voz do meu amigo Rafael! E ele vai detalhar todo o seu aquário, tá bom, galera? Tá bom! Rafael, agora o tempo é seu! Vamos lá! O que nós temos aqui? É... Você tem o aquário de Jumbo? Sim! Então tem o Oscar, claro! Tem três Oscars aí! Tem o Oscar Bronze! Tem o Oscar Albino! Tem o Tucunoré Intermédia! Ah! E alguns Datinoides! Olha só que lindo que tá! Ficam meio apagados no escuro, mas... Vamos ver! Tá! Vê se você consegue posicionar ali, vai... Isso! Aí, ó! Que top, cara! O que mais que você tem aqui, amigo? Tem... Quais os outros peixes que você tem? Ah! Tem um Colipteros aqui embaixo! Tem um Tresente Lichere! Um Wix aqui! Aham! Um Cardome de Pacus! Sim! Paco Cadete! E aí, tem mais! Tem um Gurami Red Tail aqui também! Aqui na esquerda! Aí, ó! Esse Gurami é top! Ele fica assim o bracinho ali que os Pacus não deixam crescer, né? Aham! E aí alguns... Tem quatro Maruloides aí também, aí dentro! Snakehead! Cadê? É aqui? Snakehead... Isso, esse é o Snakehead! Jacundada Amalada, exatamente! Que é o Jacundada Amalada, exatamente! É melhor ser assim, né? Ah, é o Ritor! Cara, sensacional! Aqui são super tranquilos, na verdade! Aham! Agora vamos pra esse outro aquário aqui! O que nós temos aqui, o Rafael? Aqui é praticamente só datinoides! Datinoides pequenos, engordando! Pra depois ir pra lá! Depois é um aquário novo, provavelmente! Maior que não vai caber todo mundo! Mas é datinoide engordando! Tem dois tipos de datinoide! E o datinoide microlapse! São esses aqui! Certo! Você falou que tem uma diferença, né? A diferença tá na lista, né? Número de faixas! O microlapse não é tão padronizado, né? Então tem microlapse de todos os padrões de faixa! E esse aqui que tá passando na frente e embaixo agora aí é um NTT! Que é muito bom! É uma outra raça de datinoide! Cara, eu pensava que era tudo a mesma coisa! É, tem cinco raças de datinoides! Cara, sensacional, cara! Sensacional! Também tem dois... Já tem dados da Malásia aí dentro também! Aí, ó! É! É o de trás, né? Tá feitando! Aí! Nos tocou na aresa! Lindo! Mono cinza e borboleta! Certo! Aqui o nosso amigo Rafael tem o quê? Ó! Primeiro estágio ali, tem um K1! Deve ter uns 30 litros de K1! Sim! Aí dentro! Roda com a queda d'água e também com duas bombas de ar! Ah, tá! Porque a K1 você precisa ter não só uma movimentação, mas também uma grande oxigenação, né? Mante oxigenação! Isso, ó! Patéria de alta performance! Aham! E também as mídias estáticas! Certo! E os Matrix e os Borax também! O tamanho desse Samp, mano! Gigantesco, galera! Isso aqui troca uma vez por dia, esse Pelham aí! Sério? Uma vez por dia, todo dia! Caramba! Eu troco meu a cada três, quatro dias, eu acho muito! Exatamente! Aqui é todo dia tudo trocar, porque senão... Sem chance! Transborda! Transborda! Caramba! Você não fica sujo! Faz um mês que eu fiz a manutenção na mídia e já está tudo surdo! Mais um novo! Tá! Cara, sensacional! E aqui, desse lado você tem o quê? Aqui é o padrão! Aham! Tem mais ou menos uns 40 litros de Matrix e Sporax e um Sampzinho bem menor, porém bem eficiente! Cara, que legal, cara! Que legal! Você está de parabéns, cara! Parabéns mesmo! É assim, é um estilo de aquário que é apaixonante, né? Exatamente! Exatamente! Caramba! Eu vou... Batinóide tem comportamento! Não, mas esse aqui eu acho ele muito top! Como que é o nome desse aqui? É o Protopteros Aidentes, né? Então, esse aqui eu acho muito top! Ele tem perna! Tem, tem! Tem quatro... Tem dois braços, duas pernas... Mano, isso é incrível com ele ali, cara! Isso é incrível, cara! E ele fica gigante, né? Fica gigante! Fica gigante! Esse está pequeno ainda! Aham! Deve ter uns 30 centímetros! Ele come o quê? Come tudo! Ração em cima, tilápia, manjuba... É! E você alimenta seus peixes com ração e qual é a ração que você gosta de utilizar? Usa coitara! Legal, cara! Legal! Parabéns mesmo pelo seu aquário! Você tem outros aquários aqui, ó! O cara tem aquário pra caramba aqui! Tem aquário desativado! Tem um monte de aquário! E aqui... Me fala aqui! Esse é o aquário de bandeira, cara! Que lindo! Vou te ligar! Tá! Tem um produto que eu quero também! Tem? Mas ele não come os peixes, não? Não, não come! Ele... Ele é muito cego, né? Ele é muito cego e lento! Então ele não consegue muito caçar peixe vivo! Ah, é? Sim! Então dá tranquilo de deixar aqui! Cara, dá pra criar então com outros peixes! Dá pra criar! Dá pra criar aquário com o ventre! Caramba! Eu não imaginava! Nunca imaginei! Ele é muito lento pra pegar! Só se o peixe... Tiver doente ou parar! Ele realmente na boca ele pegar! Cara, olha isso, mano! Cara, sensacional, mano! E ele tem uns coxinhas também! Não, mas esse aqui é top! Olha lá, mano! Cara, e ele tem a... Como se fosse a da salamandra, não? Ele ficou meio palio, com a areia branca! Não, mas eu digo que ele tem... Ah, sim! As galinhas pra fora! Sim! Sim! Ele capta... Ele capta... Ele capta a oxigilação tanto de dentro da água como de fora! Cara... Ele respira fora da água! Cara, então ele é um peixe pulmonado, né? Que o pessoal fala! Exatamente! Cara, olha isso, mano! Mano, olha só! Que sensacional! Rafael! Cara, você tá de parabéns! Obrigado! Cara, manda a galera se inscrever no canal! É, eu tenho meu canal... Não tenho canal lá no YouTube, mas eu tenho o Instagram! Qual que é o seu Instagram? É rk__mfk A gente passa alguns vídeos lá... Sempre vídeo do aquário... Eu falo muito, mas tem vídeo e foto do aquário também! Tá, e manda a galera se inscrever no meu canal também! Também no Antônio Cândido! E lá também! É aí, galera! Bastantes aquários e botando aquário pra cima! Aí, ó! O aquarismo é isso aí, galera! O aquarismo é comunidade! Tá aqui, ó! Galera reunida lá, ó! Trocando ideias sobre aquário! Né, ó! Aí, ó! Tá aí, ó! Tá aí, ó! É isso mesmo! Tem até um pássaro aqui, ó! É! Essa é a Joaninha! É a Joaninha! Ela tava subiando! Ela ouviu o nosso amigo subiar ali! Ela subiou também! Eu levei mó susto, cara! Ela responde que eu ia subiar! Mano! Eu falei... Mano! Quem é que tá subiando aqui? Aí eu achei o maior barato! Ela foi... Que barato! Meu, parabéns aí, meu querido! Vamos encerrar esse vídeo! Um abraço pra vocês, galera! Espero que vocês... Tem outro? Tem outro? Então vamos mostrar o outro antes de encerrar! Tá! Tá! Esse é um datinoide que fica sozinho, né? É! Ele é um datinoide microlexe, só que ele... Ele é um padrão bem especial aí, não tem padrão nenhum! Cara, ele não tem marcação! Não tem marcação nenhuma! É raro isso! Sim, sim! É um ferrugem! É um ferrugem! Uma cor ferrugem, marrom! Cara, não dá pra... Eu nunca ia imaginar que era um datinoide! Exatamente! Ele deve ter uns 35, 40 centímetros, mais ou menos! Ele já é bem grande! A datinoide, quando a gente chega nesse tamanho, já... Demora bastante pra continuar crescendo! Cara, muito legal, cara! Você tá de parabéns, cara! Olha só! Vamos encerrar, galera! Um abraço! Fiquem com Deus! E até mais! 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 E até mais!